Ai, nem acredito que eu estou lisa. Fazia tanto tempo que eu não lisava esses cabelos. Eu queria mesmo comprar daquelas progressivas poderosas. Sabe aquelas progressivas? Mas meu cabelo é muito fino, não aguento. Eu faço isso aqui dá um mês. Cabelo, não dura nada, gente. Meu cabelo é fino. Ai, fiquei horas cansada, porém lisa. Mulher sofre demais, gente. Vocês não acham que a gente sofre demais? Cansada, porém lisa. Podia estar roubando, podia estar passeando, podia estar dormindo, descansando. Podia estar limpando casa, podia estar gravando vídeo. Mas eu estava fazendo o que? Celulante no meu... Não, mesmo não. Na primeira lavada já começa a mostrar que tristeza. Olha, igual aqui mesmo eu tinha que ter dado um tratinho melhor, hein? Ah, tá ótimo. Cansada estou. Vou tentar te mostrar. Conseguiu ver? Será? Tchau. Tchau.